Eu estou aqui no Guia de Johnny mais uma vez porque a Justiça Eleitoral condenou a sua campanha por mentiras que buscam manipular a opinião das pessoas. Ele acusou o município de perder convênios, incluindo dois na saúde. E isso, como eu disse, é mentira. Os convênios são entre a UEPB e o Ministério da Saúde, o que evidencia ainda mais a incompetência das gestões estaduais. E também mencionaram um outro, o de São João, que ainda está no prazo. A nossa gestão tem todas as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas da Paraíba, sendo inclusive reconhecida pela responsabilidade na gestão do dinheiro público. A campanha eleitoral não pode ser um jogo sujo onde a mentira prevalece. Por isso, a Justiça condenou Johnny mais uma vez por propagação de informação falsa. Eu quero aproveitar para reafirmar o meu compromisso com a verdade. A gente vai seguir trabalhando por Campina com responsabilidade e honestidade. A cidade quer saber de propostas e não de discursos com fake news.